Faz a paradinha de... Ó, o Popó, mostra no ralo, o Popó, ele já chegou aqui, na hora que ele entrou, ele já deu o primeiro sojo, já é o recorde, 642. Eu vou tentar bater o meu recorde, não é isso? É, não, o Mítico vai bater seu recorde também, né, Mítico? É. Vamos fazer assim, ó. Cada um dá um. Vai o Mítico, dá um soco. Você quer que o cara passe vergonha, né? Não. É, ele quer me explodir. Não, o Mítico vai dar um soco, eu vou dar um soco, vamos ver quanto vai. Fechou, fechou. Você fecha com chão de ouro, né, cara? Não, bora ver se vocês dois batem aquele recorde. Se você não bater, você vai um, ele vai outro, se não bater, aí eu vou bater queira. Tá bom, mas eu acho que não bate nunca. Não bate nunca. Não tem como. Desenrosquei isso aí. Traz aqui, traz aí. Olha, malandra. Calma aí, tá filmando aí já? Tá, Mítico. Ó, Esquiva aqui. Esquiva Falcão? Boa, arranca a cabeça dele. Mandar um abraço aí pro Esquiva, o Yamaguchi, o Robson Conceição, são nossas esperanças de... Calma aí. Isso. Deixa eu pegar esse mic aí. Dá uma girada, dá uma girada. Tá ligado aquele mic? Tá? Deixa eu ir lá. Pera aí, Mítico. Calma aí. Alô, alô, tá saindo aí, rapaziada? Tá isso. Calma aí, Mítico. Calma aí, que o Yamaguchi tá louco. Vamos lá, campeão. Me represente aí, na moral. Mostra que você é um monte de pedra. Um monte de pedra? Um monte de gesso. Mano, não tem como. Irgão vai pra... Nossa, Irgão... Calma aí, Mítico. Quem for o pior... O quê? Quem for o pior, acontece o quê? Paga 10. Paga 10, eu não consigo fazer flexão. Sério? Aí, por isso que tem Paga 10. Por isso que tem Paga 10. Não, não. Eu não consigo. Vai. Lá vai Mítico, jovem. Preparou. Cadê isso? Calma aí. Só a pose de pugilista. Paga 10, peraí, eu vou ser o comentarista, vai. Tá, vai lá. Faz a nação. Lá vai Mítico, jovem, pose de pugilista. E ele, só resumindo aqui, ele tem uma cara de lutador mesmo. Machucada. Esquiva boa, tudo. Só as pernas dele que ainda tá um pouco, muito, muito... Não tá na base ainda. Mas é um bom lutador, parece. Vai lá. Tá medindo aí. Ó, tá vendo a distância. Tá vendo... Ó, vai de direto. Eu acho que não vai dar muito certo, não. Tá bom. Ó. Eu acho que não vai dar muito certo, não. Vai lá. Ó. Melhorou. Caramba, 327. Sete. Doeu a mão? Agora eu vou narrar. Vamos lá. Igor Cavallari, parece uma montanha. Vamos lá, Igão. Peso... Peso muito peso. Peso todos. Isso aí é um lutador de grande porte. Meninão. Aí, peso e... Popótamo. Legal. 327 seu, né? Isso. Só tem que ganhar de você. É, você vai ganhar, viado. Eu acertei mal ali, machucou minha mão ainda. Tá... É... 520... 33... Não, eu consegui ganhar a chance. Não, eu fui bem, hein, pô. Não fui bem, popó, não fui não. Fui bem, foi bem, foi bem, foi bem. Pô, calma aí. Pô, fui bem, popó, falou que fui bem, porra. Popó, falou que fui bem. Ficou treinando aí também a câmera do popó, hein? Se meu soco te incomoda... Pô, eu só tô observando até onde vocês vão. Tá. Lá foi o mítico, hein? 451... 61. Posso ir? Eu vou na segunda. Vou tentar. Quanto foi a minha? 500 e... 532, eu acho. 500 alguma coisa. Molegão, me represente aí, pô. Molegão. Peso muito. Isso. Mostra aí, Gão, que cê aguenta o pau na boca, vai. Cabeça dele é grande, é fácil de acertar, o adversário... Mostra aí, Gão, que cê aguenta o pau na boca. Bora mesmo. Bora. Vai, vai, puxa. Tá porra, viado. Até as garrafas balançou aqui. Puxi, foi mais fraco. Será que eu consigo derrubar uma garrafa dessa aqui? Pelo amor de Deus, até puxar pro bar. Vamos... Vamos chamar o homem aqui, então? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos ver. Vamos ver se o popó vai se aparecer aqui pra gente aqui. Gente, o entretenimento, ele está, né? As nossas mãos, né? Que que foi? Ó. Dá um microfone com o homem aí, deixa ele falar. Posso ir? Pode. Vem comigo. Vem comigo. Nossa senhora. Dá com as garrafas. Meu Jesus Cristo, amado. Meu Deus do céu. Não bateu o recorde. O seu paquete é de uva, papai. Viado. Igual. Mano. Vai. Igualzinho. Você falou antes da hora, antes do nocaute, calma. Desculpa. Mano, ele fez o mesmo soco que ele fez quando ele chegou. Meia quatro dois. Lá vai ele, popó. Meu Deus do céu. Safado, isso aí mata, hein? Mano, parece um ônibus. Isso aí. Jeová. Setecentos. Bateu o recorde? Eu mando setecentos. Mano. Pegou. Gente. Quer que eu tente bater o recorde? É, segunda, terceira tentativa. Posso ter uma tentativa, mas essa aí é só pra... Só pra sopa. Só pra sopa. O cara é campeão mundial. Esse é o popó. Calma aí. Só brincar, tá? Sem compromisso, porque meu recorde já foi... Popó, qual é o seu segredo, popó? Meu segredo? Não posso falar senão a gente vai ver. Esse é o popó. Meu Jesus do céu. Até pagou o negócio. Olha o bagulho piscando. Já queimou o LED do bagulho, viado. Meu Deus, mano. Olha. Quase, popó. Mas é normal. Ó, vai de esquerdinha. De esquerdinha. Esquerdinha? Esquerdinha, se eu ver. De é bizarro? Não vai muito, não. Porque a esquerdinha é só pra... Só pra sopa. Lá vai. Não vai, não. Mano. A máquina se mexeu. Ah, esquerdinha, não. Esquerdinha. Esquerdinha não vai tanta, só não. Cara, a esquerda dele é mais forte que a minha direita. A esquerda dele é uma moto, a direita é um carro. Te atropelando. Não tem condição isso aí. Vou bater mais rápido de agora. Se eu testar essa barra, pera aí. Agora. Tô tentando. Se eu boto, ela pode dar três voltas. Calma aí. Eu posso ter que imaginar. Ah, vou tentar bater mais rápido. Imagina o Enderson Nunes aí, ó. A cabeça tá igual. Jeová Cristo do céu. Meu Deus do céu. Vocês não imaginam o barulho que você tem. Olha a máquina. Meu Deus, bateu. Palma aqui, palma. É o campeão. É o homem. Meu Deus do céu, truta. Esse cara. 718. Essa fera aí, bicho, ó. É só questão de tempo ele tá falando ali. Mais do que nunca. Mítico, coloca o microfone na... Só questão de tempo. Tanto da... Caralho, mimigê. Popó, quem mais uma aí? Oi? Quem mais uma aí? Pode ser? Vai, vai. Pode ser. 718. Vai lá, vai lá com o microfone nele lá. Tem como dar um aumentinho só por... Pô, tô me mal empurrado. Olha, ele tá estudando a máquina. Cinquentinha a mais nesse mês já tá bom. Tá estudando... Ó, vai lá. Vou tentar bater os... 718. Mano, que isso, truta. Ah, vai tomar no... Que que é isso, mano? Não, ele... O graçado que ele fez e foi deitar lá. Tá bom. Beleza. Meu irmão, tu não pode parar, não pode fazer fake, não. Não pode, né? Oxi. 758, malandro. Essas máquinas têm o mesmo padrão? Como que é? Normalmente, sim. Normalmente, sim. Qual foi o máximo que você já conseguiu dar numa máquina dessas? Eu já botei... 930, eu acho. Mas na época você tava competindo e tal? Não, não, foi uns 3 anos atrás, numa feira que eu era garota propaganda de uma empresa. Se você pegar uns minutinhos e ficar treinando, você chega. É porque, na verdade, muitas vezes é o pêndulo que ela faz, né? Porque se você fizer assim, o pêndulo dela não faz normal. Quando você bate baixo pra cima, o pêndulo dela faz certinho. Aí é o encaixe, entendeu? Aí é porque ele chegou, é o primeiro soco que ele já foi bem diferente. E a bola tá torta também, tudo, entendeu? A bola não tá muito boa. Eu vou arrumar um fliperama desse pra você. Eu só tenho que te dar isso aí. Eu quero um desse pra levar pro meu podcast. A gente bota a propaganda aqui, ó. Vocês patrocinadores, se quiserem patrocinar um negócio desse aí, bota o patrocínio lá e a gente faz o podcast. E acedaram no seu podcast se tivesse um ranking? O Mítico foi lá? Isso, isso. É da hora, é da hora, é da hora. Lógico. Nossa, mano. Ou o desafio, o louco que vai tirar o dele, né? Não tem como, mano. Mano, 758, irmão. Mas pode vir com o Celta na reta dessa bola que não vai, velho.